Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Achei em cada olhar Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso estar livre e feliz Céu cheiro e ar na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Vou nascer de novo Lápis, edifício, pé, ver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Se nos feito Sinos trilham Infância, terço, terço Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei também você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e fiz Pai Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz Pai Pode crer Eu tô bem e eu Vou indo Tô tentando Vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Eu não faço questão de ser tudo Vêm Pra você Pai